Fala galera do canal, o WWE em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, hoje vamos falar sobre todas as vítimas que o Roman Reigns fez ao longo dessa sua Hiltor. Pois é, eu já fiz um vídeo falando sobre todas as defesas que ele teve, né? Mas tem aqueles adversários que ele venceu em combates que não valia título. Então, quero listar aqui pra vocês quais foram esses, foram muitos lutadores. Lembrando que a Hiltor começou na metade de 2020, naqueles summers lá então que vocês devem se recordar, né? Então aqui ó, por exemplo, antes de tudo, claro, deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal. Mas like, like, like mesmo, porque no Summerslam ele chega fazendo lá Hiltor dele, né? E aí já bateu no The Fiend, já bateu no Braun Strowman. E na mesma semana a gente teve ali então o Payback e lá tivemos a disputa do título universal, onde o Roman Reigns virou o campeão e lá ele bateu então o Braun Strowman e bateu o The Fiend Bray White. Tem lá aquela choradeira do Bray White que, ah, eu não levei contagem, então não perdi. Perdeu, tá escrito lá, o Roman Reigns venceu o Braun Strowman e defendeu o The Fiend Bray White. Não precisa levar a contagem só, você perdeu, né? Agora vai virar moda agora essa de combate triplo. E aí então, depois disso, gente, teve um combate no SmackDown, onde o Roman Reigns defendeu o seu título universal contra o Braun Strowman, né? Ele derrotou então o Braun Strowman ali então num show especial e conseguiu então ali derrotar o Braun Strowman uma segunda vez, né? Então foram duas vezes o Braun Strowman sendo sua vítima. Teve também, claro, a rivalidade dele com o Jey Uso, onde ele venceu o Jey Uso duas vezes. Das duas vezes, inclusive, foi valendo o título universal, né? Uma no Clash of Champions e outra dentro do Hell in a Cell. Aí ele teve um combate sem valer título contra o Drew McIntyre, né? Ele acabou vencendo o Drew McIntyre no Survivor Series lá então de 2020. O Drew McIntyre na época era campeão mundial. Ele derrotou então ali naquele combate de campeão contra campeão. Ele entrou numa rivalidade com o Kevin Owens, né? E derrotou o Kevin Owens três vezes, né? Inclusive, aí é até engraçado que as três vezes não foi por contagem, né? Ele ganhou numa Steel Cage, ele ganhou numa Later Match e ele ganhou numa Last Man Stange, né? Mas por Pinfeld, ele não derrotou o Kevin Owens, mas venceu três vezes aí, independente da estipulação, vitória é vitória, gente. O Daniel Bryan enfrentou ele várias vezes também, desde o Elimination Chamber, Fastlane, WrestleMania e também lá em um show semanal ali que eles tiveram, que foi a última luta do Daniel Bryan na WWE. Inclusive, todas as vezes foi valendo o título universal. As quatro vezes, o Roman Reigns superou o Daniel Bryan e saiu como campeão e vitorioso no combate. Ele enfrentou o Edge duas vezes, uma vez na WrestleMania naquele combate triplo e a outra vez, então, no Money in the Bank. As duas vezes, Roman Reigns venceu o Edge também aí, tendo o Edge como vítima sua por duas vezes. O Cesaro foi outro que ele também enfrentou, né? Eles tiveram ali um combate, que foi até um pouco esquecido depois, mas ele também teve o Cesaro como uma das suas vítimas, né? Ele enfrentou o Rey Mysterio dentro do Hell in a Cell em um show do SmackDown e derrotou o Rey Mysterio. O Rey Mysterio também acabou sendo uma vítima de Roman Reigns aí durante essa Hiltur. O Jon Sinan do SummerSlam, né? Esse é um dos mais lembrados ali, os dois batalharam pelo título universal, um grande combate com uma vitória do Roman Reigns também aí, tendo o Jon Sinan como uma das vítimas. Ele venceu o Finn Balor, né? Tanto o Finn Balor normal como o Finn Balor Demon, né? Duas vezes, então, o Finn Balor foi derrotado pelo Roman Reigns durante esse sua Hiltur e as duas valendo o título universal, então, ali, né? Teve o Big E. O Big E, ele venceu duas vezes. Uma vez foi num show semanal do Raw em um combate triplo e a outra vez, então, foi no Survivor Series ali, onde teve aquele combate tradicional de campeão contra campeão. Então, ele derrotou o Big E na época campeão mundial e também teve o Big E, então, aí como uma das suas vítimas. O Bobby Lashley também venceu, né? Naquele Raw que teve aquele combate triplo, né? E aí, ele foi lá e conseguiu ter o Bobby Lashley também como uma das vítimas dele durante essa Hiltur. Ele derroteu o Montez Ford, né? Num combate até um tanto aleatório que eles tiveram em um show do SmackDown, né? Conseguiu, ali, então, derrotar o membro do Street Profits. É outro que esteve, então, entre as suas vítimas. Um que pouca gente lembra, Shinsuke Nakamura. Pouca gente lembra porque eles lutaram no tributo às tropas, né? Um especialzinho aí que a WWE tinha até parado de fazer e voltou. Conseguiu derrotar o Nakamura. Na época, o Nakamura ainda era campeão do World Continental. E o Roman Reigns conseguiu derrotar o japonês, então, até o Nakamura, até nessa lista de vítimas, né? O Brock Lesnar, né? O Brock Lesnar é outro aí que entrou na lista de vítimas de Roman Reigns. Talvez até ele possa acabar com a assinada do Roman, mas também está na sua lista aí de derrotado, né? Perdeu, então, pro Roman Reigns lá na Arábia Saudita, o combate pelo título Universal. O Sami Zayn também, ali, né? Foi até trairagem, porque de todas ele foi o mais roubado, né? O Sami Zayn foi atacado pelo Brock Lesnar, né? Só pelo Brock Lesnar. E depois o Roman Reigns só pegou o restinho ali, então, e derrotou o Sami Zayn ali pra se manter como campeão Universal e pra ter o Sami Zayn também entre suas vítimas. E pra encerrar, pelo menos no dia que eu tô gravando, eu acho que ele não vai ter mais nenhum outro adversário diferente. Ele teve o Goldberg, né? Teve o Goldberg também pelo caminho aí nesse último evento da Arábia Saudita no Elimination Chamber. conseguiu derrotar o Bill Goldberg e ter o Goldberg como uma das suas vítimas também durante essa sua Rio Turkey começou em 2020. Quem que o Roman Reigns já enfrentou e não conseguiu vencer ainda? Vamos lá. Ele não venceu o Otis, eles tiveram um combate, se não me engano foi de duplas o Otis, tava junto com o Kevin Owens, e ele perdeu pro Otis por desqualificação. E depois disso eles não se enfrentaram mais em nenhum cenário. Com isso então o Otis pode se orgulhar de não ter perdido pro Roman Reigns durante essa Rio Turkey Roman Reigns, né? O outro foi o King Woods, né? O King Woods também venceu o Roman Reigns por desqualificação, né? E com isso também aí não está no currículo que ele foi derrotado por Roman Reigns e ele meio que se salvou dessa história toda. E o último aí que foi o que a gente viu no Royal Rumble de 2022, o Seth Rollins também conseguiu vencer o Roman Reigns também por desqualificação e o Roman Reigns seguiu como campeão universal, mas tem esses três asteriscos, né? Otis, King Woods e principalmente o Seth Rollins, o seu grande rival aí então, né? De longa data, o Roman Reigns não conseguiu vencer esses. De resto, ele conseguiu então meio que papar todo mundo, podemos dizer assim, né? Mas e aí, gente? Qual desses aí você lembrava? Qual desses aí você não lembrava? Quem você acha que ele poderia enfrentar aí antes de chegar ao WrestleMania? Porque faz muito tempo ainda pra chegar ao WrestleMania, tem muito chão, tem muito show. Ele poderia ter um combatezinho de preparação, sabe? Claro, nenhum muito violento pra não correr o risco de lesionar. Mas acho que faltou alguma vítima aí, será? Um Seamus e tal. É que um Seamus contra o Roman hoje seria um tanto aleatório, se bem que também durante esse reinado ele enfrentou aí outros rios também, né? Mas eu acho que poderia ter um Seamus aí como um desafiante. Só pra ter uma tile shot, faz tempo que o Seamus não tem uma tile shot contra o Roman Reigns. Aí poderia ser uma oportunidade. Não sei mais quem poderia entrar nessa. Eu acho que também acabou, né? Até acabam as opções. O Roman Reigns não enfrentou quem até agora? Já enfrentou acho que praticamente todo mundo aí, se a gente for lembrar. O AJ Styles talvez pudesse entrar numa dessas, se ele mudasse de brand, né? Pra ter também o AJ Styles como uma das suas vítimas. Seria um nome legal ali que ainda não esteve nesse treinado do Roman Reigns. Mas também acho que para por aí, né? Ele já meio que teria zerado. Até por isso eu acho que ele não passa do Brock Lesnar, porque depois acabaria as ideias, né? Meio que começaria a repetir até alguns nomes. E aí ficaria até meio estranho ele perder pra esses nomes repetidos. Ou sem graça ele ganhar desses nomes que ele já ganhou antes, né? Então eu acho que é por isso que o Brock Lesnar, inclusive, ganhou na WrestleMania. Menino vocês comentem vocês aí. Tchau!